Neste momento, tenho uma grata satisfação em saudar a todos vocês com a graça bendita e preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e que reina pelos séculos de séculos, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Por quanto a Ele seja a glória sempre eterna, por quanto eu viver ou por quanto vivemos, devemos sempre tributarmos a Ele honras, glórias e louvor para todos sempre. Glórias a Deus. Porque os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os seus caminhos mais altos do que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos. Então, motivos de sobra para dizermos, a ele seja a glória sempre eterna. Glórias a Deus. E de entoar o hino da Arba Cristã, hino de número 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja me esmaterar. A rosa de Saron preciosa, entre mil as beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa, e provado o excelente odor. E o poder desta flor gloriosa, que da vida ao vinho pecador. Muito zeloso pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus. Mas transformado foi em um pau, pois achou ele a rosa dos céus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, na noite já vem. Esse pérdiz com amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada, ao quem une de mim pra buscar. Será logo da terra tirada, para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus precioso, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, que tudo pra mim é Jesus. Amém? Seja essa nossa pronúncia, nossa forma de viver, tudo que nós pudermos fazer, seja sempre para o engrandecimento do nome do Senhor Jesus e o nosso apreço, seja sempre para o nosso Senhor Jesus, porque Ele é acima de tudo e de todos e sempre em primeiro lugar está Jesus Cristo e a sua preciosidade é acima do que nós podemos ou possamos imaginar. Amém? Se você gostou, faça aquela rotina de sempre que eu peço, né? Se ainda não se inscreveu, abaixo você vai ver a palavra inscrever-se, inscreva-se ali. E se você já se inscreveu, se já estiver inscrito, você apenas compartilha, certo? Deve ter um like que gostou, se é que gostou. Então você compartilha para que também alcancemos outros com esses louvores que glorificam o nome é Céu de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como sempre digo, a Ele a glória é sempre eterna. Amém.